Ah, e a galera que estiver chegando aí no YouTube, não esqueça de deixar aquela moral com like e se inscrever, hein, galera? Tá faltando aí exatamente 243 pessoinhas novas pra se inscrever aí, ó. Quem puder contribuir. E a galera que estiver na Twitch também, quem puder dar aquela moral, adoraria, tá, galera? Pra deixar aí o link aí, ó. Se quiser compartilhar, ver aí o Nen testando o Oneiros flopado e imitando com o Oneiros flopado. Às vezes não, mas a vida segue. Deixa eu pensar. Ache um, sai daqui e... Pandora. Ah, ele não usando o Comandante Pandora a gente não se importa, né? Ele só não pode usar Comandante Pandora. Ah, vou jogar só com o time banido também. Ah, temos o timinho da Juni. Com o time da Juni. E aí, Kizinho? Por enquanto tem dois wins e um lose aqui, hein, nessa live. Só fiz três lutas. Por enquanto estamos com o saldo positivo. Não estudo, mas estou trabalhando. Agora estou trabalhando. Por exemplo, essa live vai refletir o que que eu vou fazer o vídeo da review do... O Oneiros, que eu vou postar ainda pra vocês quinta e sexta. A minha avaliação é nessa live. E detalhe. Ai, o cara devolveu no Xion, cara. Não, no Xion não. Você é imbecil. A única diferença é, eu poderia ficar testando o Oneiros offline ou online com chat. Aí eu preferi testar online com chat. Sacou? Igual amanhã. Amanhã, talvez eu faça live do Saga Sapuri de manhã pra trazer a review dele. Aí eu posso fazer a review offline ou online com vocês aqui. Ai, toma aqui, ó. Simples assim. O cara vem com Saga, véi. Como se quem usa Saga hoje em dia... Ó, você esconde esse Saga, senão ele vai tomar um zero dano, hein, Alejandro? Ah, esqueceu. E aí mereceu, né? Mereceu, mereceu, mereceu. Vai estourar minha Juni, não, cara. Você não vai estourar minha Juni, não. Ah, eu tô curtindo Oneiros, viu? Por enquanto eu tô curtindo esse... Ah, assim... Quando marcou o Xion, eu não gostei, não, né? Mas marcou o Saga aqui, vai marcar o... O Xion aqui, vai marcar o Xion aqui, ó. Deixa eu ver, como que eu vou fazer pra marcar o Xion. Dá um copo ataque aí. Pô, marcou o cara ali, véi. Quem mandou marcar ele? Cara, olha esse dano, véi. Olha esse dano, cara. Tá ruim não, hein, tá ruim não, hein. Já olha que ele tem um templo com duas... Dois personagens só, né, incluindo ele. Só a Artemis resetando. Ela é impurificável. Ou eliminando Oneiros. Quando ele é eliminado, as marcas vão embora também. Agora, ó, a hora aí, ó. Três de energia. Vamos eliminar aqui você. Olha isso, cara. Ai, Alejandro. Saga foi paia, mas... Deu pra ver o meu Oneiros dando dano. A minha Artemis tá três, cinco, dois, cinco. Ah, tá legal, tá legal. Tá ruim não. Cinco de energia. Então foi. Deixa eu ver aqui, ele vai dar um contra-ataque no... Morfeu mesmo, cara. Morfeu aqui já vai começar causando nenhum dano. Ficou sorte, hein. Eu coloco o Junior e o cara já vem com o Morfeu. Olha que delícia. Olha que delícia. Eu coloco o Junior e o cara já vai começar causando um contra-ataque no... Eu vou dar um contra-ataque na próxima rodada. Aí ele vai poder só ficar congelando, né? O problema é o Camus devolver o meu ataque, né? Eu vou dar meu ataque já na próxima rodada. A gente já vai garantir aqui também, ó. É, embora... Você pode usar aqui a vitória abençoada, enfim. Mas já é garantia, ó o que posso. Tô bastante dano, hein, Nacer. Ah, véi. Tipo assim, a defesa física dele se baixa... Consequência. Mas ele tem um... Um PVS, pelo menos, pra... Pra dar uma balanceada pra não ficar tão ruim, né? Pô, neutralizou o Limoneiro, galera. Não, ridículo esse cara. Neutralizou o Minha Juni e já ferrou. Foi tudo, ferrou. Foi tudo. Por causa da justiça. Não sei o amor. Se eu perder a vez aqui, ela... Ela não vai curar. Turei. Cone. Atendendo. Turei. Olha, vou dar um ataque em área. Oh, oh, que delícia. Ah, sério, véi. Foi quase. Quase. E aí, eu acho que eu teria dado kill em todo mundo, hein. Só vou perder a vez de novo pra ela não curar. E aí, meu Tainato vai tentar eliminar o Tainato do inimigo. Cara, olha esse zero dano, véi. É absurdo. O bom agora, olha só, ele não vai curar até nessa hora de jogar, né. Enquanto isso, ó, o Abafca congelado, só botando o sugramento, que é o Abafca desses, né, véi. Agora dela já é nefadona. Vamos neutralizar ele aqui. Foto. Foi. Cara, o Neuros congelado, ele ainda dava ataque em área, véi. Isso aí é roubado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto